Noite Feliz Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lata Jesus nosso bem, tome em paz ó Jesus, tome em paz ó Jesus. Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lata Jesus. Noite Feliz Noite Feliz Tome em paz ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lata Jesus. Noite Feliz